Em pleno mês da consciência negra, chama a atenção dado da apnade contínua do IBGE, segundo o qual, em média, os trabalhadores negros ganham muito menos do que os brancos. A hora de trabalho de uma pessoa preta valeu 40% menos que a de um branco, e no caso dos pardos, o valor foi 38% menor. Considerando o rendimento médio por hora, para chegar ao valor de R$ 1.212, equivalente ao salário mínimo, um trabalhador branco precisa trabalhar 63 horas e um preto mais de 105 horas. Um dos dados mais impressionantes do levantamento é que a situação praticamente não mudou em uma década. Em 2012, o valor pago por hora a uma pessoa preta era 43% menor do que o pago a uma pessoa branca. A falta de acesso à educação superior é uma das causas da diferença de renda. Nas últimas duas décadas, 65% dos cargos de nível superior eram ocupados por pessoas brancas. Outros fatores são o tamanho do mercado de trabalho informal e a discriminação indireta. A situação mais desequilibrada é a do Distrito Federal, onde a presença massiva de cargos públicos com salários altos tendem a ser preenchidos por brancos.